Quando você para pra olhar os poderes das lendas do passado, se surpreende com o que eles podem fazer. Roger e a mistura dos seus haki's combinados na sua espada, barba branca e o poder de destruir o mundo. Sheik e o leão dourado com uma fruta tão absurda que foi riscada da série por enquanto e no meio deles um punho. Garp, um homem normal que não é uma aberração como Big Mom e Kaido com suas peles duras. Garp até mesmo foi cortado por Morgan, mão de machado, enquanto tirava um cochilo. Mas como o Garp consegue caminhar entre esses monstros e acima de tudo, causar calafrios em alguns deles? Isto foi finalmente revelado. Quer saber a origem do punho mais brutal de One Piece? O ápice da força? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou ter um fuzalinho com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem né? Um mês de folga, finalmente voltou o One Piece 1087 e já voltou pegando fogo. Garp é uma lenda. E temos mais do seu treinamento com a Okiji, como é que formou esse vínculo. E claro, a dúvida final. Garp vai morrer? Vai ser derrotado? O que esse capítulo revelou? Tem muita coisa boa nesse vídeo. Assiste até o final porque está bem explicadinho. Eu tenho certeza que vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Agora se você já é da pior geração, já sabe né? Para o like pra dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre o One Piece 1087. Então vamos lá meus amigos. Nosso capítulo começa na base G1 da Marinha. Para curiosidades geográficas, essa base é alinhada à nova Marineford na entrada do novo mundo. Porque após os eventos da guerra de Marineford, a base trocou de local com o quartel-general da marinha. Já que o homem anti-defrota Sakazuki desejava ter o quartel-general no mar. Onde os quatro imperadores estavam para desafiar seu domínio na segunda metade da grande rota. Branil, o marinheiro, está mostrando a Django e Fubori, as ruínas de dois enormes navios de guerra. Branil explica que eles são sacos de navio de guerra. Como sacos de areia, mas ao invés da areia, Garp os utilizou para praticar seus socos. E há dois navios, porque um deles foi utilizado por Aokiji. A força desses heróis não era natural, mas é massa isso né? Eu gosto de ver que isso é a rotina do Garp desde o começo até os dias de hoje. É basicamente a explicação de diversas coisas. Primeiro, sua alcunha de o punho. E claro, porque ele é o ápice da força bruta de One Piece. Ele joga balas de canhão, como se fossem pedrinhas atiradas em um lago. E para mostrar que o Garp não é brincadeira, vamos lá para Ratnozu, a ilha dos piratas. Garp ainda está lutando contra os piratas do Barba Negra. E ele casualmente jogou o San Juan Wolf no mar. E quando eu li isso, eu não pude conter as risadas. Sim, ele jogou o San Juan Wolf no mar. O Wolf, ele é um personagem interessante né? Com a sua fruta que o deixa enorme. Ele pode até andar pelo mar com ela desde que deixe metade do seu corpo fora da água. Inclusive essa é uma regra que poucos conhecem, mas vale para todos os usuários de Akuma no Mi. Tem que estar acima da água, tá bom? Mas agora ele foi derrubado. E a única forma de tirarem esse colosso dali é com a Valopizarro usando a sua fruta da ilha. Já Vasco Shot com sua Akuma no Mi Alcoólica também confirma os ataques que eu achei que fossem acontecer. Ele literalmente cria um ataque de fogo ao combinar chamas com sua fruta alcoólica. Mas o Garp bloqueia o ataque usando os corpos espancados dos piratas do Barba Negra como um escudo. E logo em seguida lança esses corpos em chamas queimando toda a cidade. O Garp chama essa técnica de bola de fogo pirata, causando muito mais destruição em toda a ilha do Barba Negra. Os piratas querem evitar mais destruição por conta da ira do Titi. E é legal eles se perguntando por que o Garp não se importa com os números deles. Isso aqui é muito interessante, galera. Porque remete muito também ao capítulo 0 do One Piece. Quando o Shiki, o Leão Dourado, ele atacou o Marineford por conta da execução do Roger. E a sua luta contra a Garp sem Goku reduziu o Barba Negra a ruínas. Só que dessa vez não é chique. É o Garp fazendo o mesmo. Inclusive podemos ver que o navio que transportava os membros e prisioneiros da SWORD já está na costa se preparando para zarpar. Apenas Garp, Kobe e Gruz estão lutando contra toda a ilha sozinhos. O Gruz pergunta ao Garp se ele também é o futuro da marinha. É muito legal porque mostra que o Garp, ele realmente vem conseguindo inspirar esses jovens marinheiros a se superarem. Eles se preparam para partir porque piratas continuam surgindo sem parar. E aqui uma curiosidade. Vocês devem ter notado as coisas de não parar de sair piratas. Ou se cutucar essa ilha, milhares de piratas vão sair dela, vão brotar. Isso aqui é uma brincadeira com o nome da ilha. É porque Hachinozu significa colmeia em japonês. E por isso que piratas surgem com abelhas saindo de todos os cantos. E para ficar um pouquinho mais legal, a colmeia usada aqui no nome de Hachinozu sugere que não é uma colmeia normal. E sim é uma gíria para alguém que está cheio de buracos de bala. Muito legal isso aí. Bom, o Kiji, ele se levanta após o buraco azul do Garp. Aquele golpe que aconteceu lá no capítulo 1081. Garp diz ao Kobe e ao Gruz para correrem enquanto ele para todo o exército pirata sozinho. Só que o Kobe, ele vê uma mulher sendo atacada e dá uma de sanje. Ele vai tentar ajudá-la, só que descobre que foi enganado por eles. Porque a mulher também era uma pirata. Shiryu da chuva, em forma invisível, aparece. Está prestes a esfaquear o Kobe. Mas Garp surge na sua frente e bloqueia a lâmina que acaba apunhalando o seu corpo. Em uma cena, inclusive, semelhante ao que aconteceu com o Barba Branca e o Squad lá em Marineford. E vamos lá, galera. Essa cena é muito interessante porque gera bastante discussão sobre ela. Sinceramente, eu estou bastante confiante de que essa fruta da invisibilidade vai ter um power-up. Por lógica, ela deve tornar o seu usuário quase indetectável por haki de observação. Caso contrário, é uma fruta completamente inútil, principalmente no Novo Mundo. Sabe aquela pergunta que sempre surge sobre a fruta do Bartolomeu? Se a barreira dele pode quebrar ou não? Bom, é uma barreira e ela não deveria se quebrar. Senão, ela é inútil. A fruta da invisibilidade deveria realmente permitir isso e tornaria ela muito mais letal porque daria menos tempo de reação durante qualquer luta. Explicaria porque Shiryu a escolheria de bom grado ao invés de outras frutas obviamente mais poderosas como Absalom. Conseguiu se esgueirar por todo o Novo Mundo quando tinha esse fruto. E como Shiryu conseguiu atacar furtivamente e acertar o Garp. Se não for indetectável, certamente no mínimo impossível de notar. A menos que você esteja procurando ativamente com ele, usando o seu haki por todos os lados. O Shiryu poderia ter usado isso para se esgueirar perigosamente perto ao ponto do seu alvo quase não ter tempo de reação contra seu ataque furtivo. E é o que eu acho que acabou acontecendo nessa cena aqui. O Garp estava muito focado em Aokiji que estava na sua frente e se preparando para partir também. E Haki, principalmente de visão, se for futuro ainda, tem que estar focada total em determinado ponto e não nos arredores. Lembram que mesmo o Katakuri, vendo o futuro, ele ainda não conseguiu evitar que quebrassem o quadro da Madre Carmel. Então você pode inclusive mudar o futuro. O Shanks impediu o Kid de destruir sua frota. Só que você precisa agir no momento certo para mudá-lo. E quem garante que não foi o que o Garp viu aqui? Kobe sendo esfaqueado e então ele interveio. Uma coisa é certa, Garp não foi pego de surpresa. Mesmo sendo o plano de Shiryu ferir a lenda desde o começo, ele focou totalmente em Kobe para fazer Garp se mover para onde ele queria muito sagaz de sua parte. O Garp obviamente agar o Shiryu e o joga no chão. Shiryu está ferido, mas rindo. Kobe pede desculpas ao Garp. Mas o vovô diz que o objetivo do Shiryu era pegá-lo desde o princípio. E com isso, agora a Garp está enfraquecida por conta da letalidade desse golpe. Então todos os piratas do Barba Negra continuam a atacá-lo. E temos uma bomba que de acordo com a Cross Guild, a recompensa do Garp vale 3 coroas. Cerca de 3 bilhões de berries. E é a mesma quantia que todos os almirantes da maninha. Uau, hein? Eles querem pegar essa recompensa, mas o Aokiji intervém. Somente ele pode lutar contra o lendário herói. E o novo flashback começa. Vemos a primeira vez que Garp conheceu um jovem Aokiji. Um novato da marinha. Não temos o tempo determinado aqui, mas o Garp parece muito jovem. Parece a sua versão do incidente de God Valley. O jovem Aokiji pediu ao Garp para ser seu discípulo. Mas Garp diz ao novato para ir treinar com os instrutores da marinha. Essa fala é muito legal porque talvez o Garp tenha sugerido aqui algo sobre Zephyr. Que para quem não conhece ou não lembra, é o almirante do filme Z. Que é dito por ter treinado os três almirantes. Kizaru, Akainu e Aokiji. O Odeir flerta aqui com um instrutor que realmente existiu e que treinou eles. E Zephyr é meu personagem não canônico favorito. Grande detalhe também para essa fala do Garp. Não roupe minha liberdade. Obviamente, sendo apenas grosso. Mas também é uma fala muito reveladora. Quando você combina com o Luffy que nasceu muitos anos depois e a sua busca atual. Aokiji se recusou a sair dele. Tentou imitar o Garp socando os navios de guerra como ele. Garp e Aokiji tinham uma regra especial. Eles não podiam utilizar haki ou habilidades especiais. Quando estavam socando esses navios. E com o passar do tempo, o soco de Kuzan tornou-se muito mais forte. Até que o som do seu soco ficou tão alto quanto o do Garp. Essa cena eu achei belíssima galera. Eu quero ver isso aqui no anime. O som dos socos aumentando gradativamente até eles se igualarem. E eu adorei também como o Oda adicionou essa regra de não usar haki no treinamento. Torna muito mais hardcore. E eu acho que isso pode ser muito revelador. Mesmo sem haki, Garp é de primeira linha em poder bruto. Combine isso com um super haki que ele já possui. E temos a resposta de porque ele estava tão confiante em enfrentar toda a ilha pirata sozinho. O legal é que o Aokiji em algum momento ele parou de treinar quando ele virou um almirante. Mas o Garp ele continuou até os dias atuais como o Branil nos diz. E quando até mesmo perfurar navios de guerra não foi suficiente. Ele também foi socar algumas montanhas para lutar contra o Dão Tijão. Com o tempo o Garp também foi se aproximando mais do seu discípulo. Ele até reclamou da sua família para o Aokiji. Tanto de Dragon quanto de Luffy. Um revolucionário e um pirata. E mostra uma conexão pessoal entre mestre e aprendiz. E por isso que eu digo que é uma luta muito mais legal. Mas ainda assim muito dolorosa de se ver. E essa cena do Garp falando sobre revolucionários e piratas. Ela tem um destaque especial também. Porque atualmente não sabemos qual é o grande plano do Aokiji. Ele está com os piratas do Barba Negra. E sempre tínhamos aquela ideia. Ah ele faz parte da Sword. Mas será que ele faz mesmo? Quem garante que ele realmente não deixou a marinha. E não se juntou ao exército revolucionário. Tudo isso sem ninguém saber. Porque pensem no seguinte. Aonde que virou a chave de Aokiji em algum momento? Em Ohara. E sabemos que foi em Ohara. Exatamente após o Buster Call a queima de toda a ilha. Que Dragon fundou o exército revolucionário. Que garante que a Aokiji não acabou tendo um encontro com o filho do seu mestre. E ali algo acendeu nele. Ele deixou a marinha e se tornou um revolucionário. Só que ainda não sabemos disso. Então essa cena é muito interessante. Garp fala sobre Dragon sendo revolucionário. E ele diz. Mas o que eu tenho a ver com isso? Talvez ele tenha muito mais a ver do que a gente imagina. Então a Aokiji realmente conseguiu nivelar os socos do seu mestre. E uma coisa que eu acho curiosa. Ficamos sabendo que o Aokiji é o discípulo número 1 do Garp. Só que se formos lá no capítulo 0 mais uma vez. Também descobrimos que existia um outro discípulo ali por perto. Mas ao que parece sobre os cuidados da Tsuru. Que vocês sabem faz parte do trio monstro da marinha. Ao lado de Garp e do Sengoku. E você se pergunta. Quem é essa figura? Quem é esse discípulo? Bom. Esse é o próprio Akainu. Agora uma confirmação boa aqui. É dito que o seu filho se tornou um revolucionário. Então esse capítulo basicamente confirmou que sim. Dragon é o filho de Garp. Porque tinha muitas teorias. Muitas especulações de que o Dragon poderia ser um filho do Zeebeck. Por conta da silhueta. Tinha toda aquela coisa do Garp. Nunca ter chamado diretamente o Dragon de filho. E sim de pai do Luffy. Mas por fim Oda confirmou. Dragon filho do Garp. Essas cenas aqui são muito boas. Eu adoro também o Garp. Ele dando alguns socos para liberar o estresse. Meu filho se tornou um revolucionário. O que significa que ele tem que proteger os dragões celestiais do próprio filho. E ele passa a socar um navio de guerra por horas a fio apenas para extravasar. De volta ao presente. A Okiji cobre a sua mão com gelo. Uma técnica nova chamada Ice Glove. Então Garp e a Okiji trocam socos com o Haki poderoso. Criando uma enorme explosão. Podemos ver raios negros com esse impacto. E eu tenho certeza que você se pergunta se é Haki do Rei. Essas faíscas negras sempre indicam isso? Para Okiji e Garp. Eu pessoalmente eu acho que é uma boa chance deles serem usuários de Haki do Rei. Mas aqui meus amigos. Raio Negro não garante o uso do Haki do Rei. Já vimos diversos exemplos de confrontos de Haki normal. Que causam esse mesmo efeito de Clash. Os céus não se racharam aqui. E eu tenho uma técnica pessoal. Claro não oficial tá. Para identificar quando o Raio Negro é de Haki do Rei. Pelo menos o revestido. Haki do Rei avançado. O Conquistador avançado. Quando for usado. Ele geralmente está vinculado ao rastro de luz negra. E a esse efeito sonoro de algo elétrico sendo utilizado. Tá bom? Como esses casos aqui para você se basear. Bom. Nesse ponto galera. Eu acho que foi apenas Haki normal. Os dois são arremessados longe pela colisão de punhos que um dia afundaram cascos de navios de guerra. A Valo Pisao traz dois braços enormes da ilha com seus poderes. E está prestes a esmagar o navio do Garp que estava no mar. E também o próprio herói lendário. Essa fruta da ilha eu acho ela muito insana. Faz questionar qual chapéu de palha pode lutar contra isso. Será que vai ser o Zoro de novo? Igual Pica? Apesar que o novo pôster do Frank é o Sunny. E eu adoro a ideia de que ele vai fazer um robô ensolarado. E vai lutar usando um Mecha contra uma ilha. Olha que legal. Se Pluton destrói ilhas e Frank usou as plantas do Sunny. Seria um paralelo legal o Sunny destruindo uma ilha. No final do capítulo vemos Garp caindo no chão sangrando. E ele conversa com Kobe para parar de entrar em pânico. A justiça prevalecerá. E vamos lá galera. A luta ainda não acabou. O Garp está longe de parecer derrotado em qualquer um desses painéis. Porém lembrem que todo o plano do Barba Negra era se tornar um rei em troca de um herói da marinha como refém. E parece-me que embora totalmente não intencional. Especialmente porque Kobe é da Sword. Ele pode acabar com o Garp como prisioneiro para negociar enquanto todos os outros são capazes de escapar. Ao mesmo tempo esse finalzinho me deixa um ar de esperança. Herança que Garp pode saber que alguém está vindo para ajudá-los. Pode sugerir que ele previu o futuro com o Haki. Por que não? E algum tipo de reforço está chegando nesse último quadro. É por isso que ele está tão confiante de que ficarão bem. Pode ser Fugitora voando em um meteoro. Sem Goku eu acho que ele não chega tão rápido de onde ele estava. Pode ser que o Okji use a cápsula do tempo igual ele utilizou em Jaguar de sal. Ou melhor ainda. Smoker que não apareceu ainda no arco de Egghead. E ele está bem próximo dali. Imaginem a mão de Avalo pisar quando for esmagar Garp. E o navio viram fumaça no ar. E é assim que descobrimos que Smoker despertou o seu fruto log. Agora eu estava lendo alguns comentários e eu entendo bastante o ódio de vocês por Kobe. E faz total sentido. O Kobe tem que finalmente fazer alguma coisa para salvar esse navio. E o Garp dessa mão gigante. Porque é chocante. Como chegamos tão tarde no jogo. E não temos um único talento para o novo herói dos Fuzileiros Navais. Aquele que todos teorizam que vai lutar com o Luffy junto contra o Barba Negra. Isso colocaria no mínimo em algum lugar entre os lutadores do nível de comandante mais alto. Se ele fizer algo aqui. O Kobe precisa aparecer e salvar seu sensei para cimentar seu título de herói. Mas sabe a possibilidade que eu mais gosto? Bogard. Sim. Onde está Bogard? Braço direito do Garp. Que sabe ele não apareça ali e já mostra um pouquinho do seu poder. Agora indo a um contraponto. O Garp é um dos meus personagens favoritos. Só que eu sempre digo que ele e Shanks são aqueles que mais tem bandeiras negras de morte sobre suas cabeças. Pelo menos na minha visão. E eu realmente me importo se o Garp morrer. Mas eu ficaria muito triste se o Garp morresse para alguns personagens secundários. Com exceção talvez do Okji aqui. Isso me parece uma maneira bem genérica para matar um personagem desse calibre. A sua morte tem que ser equivalente ao mínimo de Barba Branca ou Odem. Até mesmo a Roger e sua execução para ser no mínimo respeitoso com o Garp. De jeito nenhum o homem que derrotou os Rocks lutou de igual para igual contra a Barba Branca. E o Rei dos Piratas pode acabar emboscado por alguém como a Valo Pizarro no fim. Bom, ele pode estar caído. Mas já vimos situações como essa com o Luffy. E esse é o avô dele. A luta ainda não acabou. Uma coisa muito legal também é o nível de poder do Okji. Eu fico feliz de ver um almirante indo com tudo. E também me faz confirmar que o Hakainu é o marinheiro mais bruto dessa era. Se ele venceu o Okji depois de 10 dias, né? E está bem implícito aqui que o Okji é pelo menos igual, se não mais forte que o Garp. Nesse ponto que acabou enfraquecido pelo golpe de Shiryu. Além disso, temos muitas evidências ao longo da história que as lendas do passado já não são tão fortes quanto costumavam ser. Como o próprio Ray Lee diz após o confronto com o Barba Negra. Se o Garp estivesse no seu auge, ele certamente derrotaria a Okji. E todos esses piratas do Barba Negra de uma única vez. Assim como o incidente de God Valley. Mas ele está envelhecendo. E o tema de One Piece é que o alvorecer de uma nova era está se aproximando. Garp é o último remanescente real da era antiga. O resto está morto, preso, derrotado ou aposentado. Garp morrendo aqui seria efetivamente ele tentando fazer o que o Shanks fez. E apostar em uma nova era de marinheiros com Kobe e toda a Sword. Mas convenhamos que narrativamente ele precisa de algo mais lendário para o seu fim. Eu guardo comigo que ele ainda vai sobreviver ao final da série. Vai até treinar o filho do Luffy. Mas quem sabe justiça irá prevalecer, Garp diz. Mas é claro que vai. Quem ganha esta guerra torna-se a justiça. Que capítulo insano, né? Fico feliz de ter um retorno já tão chocante quanto esse. De descobrirmos mais sobre os poderes do Alkiji. O seu nível, onde ele se encontra. A recompensa dos dominantes eletrizantes. Estou ansioso para o próximo capítulo. Espero que o Garp não morra. Não seja derrotado. E que chegue alguém ali para dar uma forcinha. O Bogard seria legal. Mas o Kobe precisa. Ele precisa mostrar porque ele é o herói do incidente de Porto Rochoso. Ele está treinando com o Garp já faz um tempo. E tem aquela coisa de que ele vai ser o Garp da Nova Era. Ele que vai caçar o Luffy quando o Luffy for rei dos piratas. Então tem que ter uma evolução para esse personagem, né? Está parecendo um pouquinho o Soap. Que já deu aquela coisa dele medroso. O Soap é o único chapéu de palha que recebe esse tipo de crítica. Porque ele tem que evoluir. E o Kobe parece que está estagnado no mesmo personagem que o Luffy salvou. Quando saiu de dentro de um barril. Então o Oda precisa dar um up nesse personagem com toda certeza. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou faz o que? Deixa um likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.